Fá de trem do Siri com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado Aro só com a time, aqui não há espaço para nenhum abos Brincar é no parque, o ciclo fechado Patrão, Pablo, eu faço o dinheiro calado Cartão pré-pago, o móvel está sempre ocupado Jacaré bordado, os quantos a chilar no lago Nunca tive parado, sou homem do jogo Bernardo No campo, mais nada, o teu spot é na bancada E quem não acreditava, hoje estou de volta à estrada Baby, estou de volta à casa Sipping power, tu já sabes, estou em fones, estou em rádios Tenho juntado salários